Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito incrível que é da caminhonete ou picape, nem assim como queiram, a nubeclatura Amarok, é rapaziada, vamos estar vendo essa picape em detalhes, olha, tem uma surpresinha dela aí, no decorrer do vídeo vocês vão ver o que ela faz, bacana, muito legal galera, essa Amarok, espero que vocês curtam esse vídeo, muito obrigado por todos os likes, comentários e compartilhamentos, galera, tem ajudado demais o canal a crescer, temos vídeo todos os dias a partir, é entre as 18 e 19 horas, tem esse intervalo de uma hora entre as 18 e 19, é o horário que nós vamos estar postando os vídeos, todos os dias, se passar das 19 horas é porque não vai ter vídeo, vídeo, mas não é corriqueiro, vamos colocar assim né, de vez em quando pode acontecer isso, mas normalmente é vídeo todos os dias, entre as 18 e 19 horas. tá bom galera, vamos lá para esse vídeo que tá muito bacana, da escala 1x30, ó, que diferente essa escala né, vamos ver essa miniatura que é muito bacana, acompanha aí galera, fui, fiquem com o vídeo! E aí e aí Se inscreva no canal 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 Abraço galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau